Chávamos amados, louvados e agradecidos, seja o nome do nosso Deus Abra comigo a palavra do nosso Deus em Salmo 91 Salmo 91 Deus é bom, Deus é fiel, Deus é todo poderoso Glória a Deus, glória a Jesus Diz assim a palavra do Pai Aquele que habita no lugar secreto, o Altíssimo Permanecerá debaixo da sobra do Onipotente Eu direi no Senhor, Ele é meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus Ele eu confiarei, certamente Ele te livrará do laço do passareiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás Sua verdade será o teu escudo, meu quer Tu não ficarás com medo pelo terror à noite Nem pela flecha que voa de dia Nem pela peste que anda nas trevas Nem pela destruição que desperdiça o meio-dia Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita Mas isso não chegará perto de ti Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso Do que tu fizeste do Senhor Que é o meu refúgio, o Altíssimo à tua ditação E o mal te sucederá Nem praga nenhuma chegará perto da tua ditação Pois Ele dará aos seus anjos comando sobre ti Para te guardarem em todos os teus caminhos Eles te carregarão em suas mãos Para que não tropece o teu pé contra uma pedra Tu pisarás sobre o leão e a víbora Esmagará debaixo dos pés o leãozinho e o dragão O que Ele pôs o seu amor sobre mim Portanto eu o livrarei E eu o colocarei no alto O que Ele conheceu no nome Ele clamará por mim E eu o responderei Estarei com Ele na tribulação E o livrarei E o honrarei com vida longa E eu o satisfarei E lhe mostrarei a minha salvação Pode se sentar Glória a Deus O Senhor é aquele que nos guarda Que nos protege Que nos livra do mal Que traz sobre nós a sua presença Quando aqui no primeiro versículo Fala que Aquele que havia estado no lugar secreto Diz em outras tradições Fala assim Aquele que habita A sombra do impotente Essa versão também é muito linda E a sombra do impotente Significa estar debaixo Da cobertura de Deus Do telhado de Deus Da casa de Deus Da presença de Deus Então quando nós estamos guardados Debaixo das mãos do Senhor Não há mal que possa Não há mal que possa vir Para acabar com a nossa vida Para impedir algo em nossa vida Porque nós estamos hoje Debaixo da segurança de Deus Então guarde isso no seu coração Nesta noite Que o Senhor Protege aquele que está Guardado nele Na sua presença Debaixo do seu telhado Debaixo da sua cobertura Da sua profissão Ele envia anjos para guardar Ele faz com que o inimigo pereça Caia Não prevaleça Ele faz com que a vitória se manifeste Ao no chão Seja revelada E o poder dele Seja visto em nós E através de nós Então vamos optar Debaixo da presença dele Vamos Amém Caixa os teus olhos Oh Jesus bonito Deus poderoso Nós te agradecemos Esta noite E te agradecemos O Senhor é o Deus amoroso Zeloso Protetor O Senhor é o Deus Que nos salva Nos livra do mal Nos livra do inimigo Da nossa alma Do laço do passareiro O Senhor nos guarda Debaixo das tuas asas Debaixo da tua presença Estamos seguros em ti Porque o Senhor é aquele Que se assenta no trono soberano Deus de honra Deus de glória Deus de maravilha A honra Senhor É dada a ti O louvor É dada a ti O poder É dada a ti E hoje Senhor Te pedimos Vem Reina sobre nós Louva sobre nós Vem amado Espírito Santo E toque cada um de nós Esta noite Toque naqueles que estão assistindo Que o Senhor possa Senhor Meu Deus e meu Pai Vão ver De maneira extraordinária Quebrando cadeias Quebrando mentira Quebrando engano Estabelecendo o Seu querer O Seu poder Referrando o Seu reino A todos aqueles que te buscam Em nome de Jesus Amém Vamos adorar o Senhor Vamos agradecer Esse Deus poderoso Vamos declarar O Seu amor E a Sua santidade Esta noite Amém Glória a Deus Paz seja convosco Amém Aleluia Quando o Senhor Jesus Estava próximo De subir aos céus Ele deixou Uma promessa Gloriosa E o Espírito Santo Iria descer Aleluia Que Ele iria visitar Ali os apóstolos Iria visitar Ali aqueles Que estivessem reunidos E estivessem Perseverando Ali na Naquele lugar Naquele momento E por isso Nós precisamos valorizar Muito a presença Do Espírito Santo Nós sabemos Que o Espírito Santo Ele ficou aqui Cuidando de nós Quando o Senhor Jesus Foi para o Pai O Espírito Santo Ficou cuidando de nós Até o Senhor Jesus Cristo Voltar Para buscar a sua Amada Igreja E o Espírito Santo Ele é nosso amigo Ele tem sede Por nós Junto ao Pai Ele está aqui Cuidando de nós Até o retorno Do nosso amado O nosso príncipe O nosso mestre O nosso Messias Jesus Cristo De Nazaré Então nós precisamos Valorizar a presença Do Espírito Santo Nós precisamos Nós precisamos Valorizar as manifestações Do Espírito Santo Nós precisamos Chamar por Ele Nós precisamos Estar junto com Ele O tempo todo E nos deixar Usar por Ele Porque afinal de contas Nós somos Templo Do Espírito Santo Amado Porque a promessa Que Jesus deixou Não era só Lá para os tempos Dele A promessa Ele dá um vale Para nós Hoje O Espírito Santo Ele está aqui Chamar por Ele Deixa Ele pairar Sobre a tua cabeça Entrar no teu coração E se manifestar Através de ti Com um fogo poderoso Amém? Amém Glória a Deus E não pegarei No oceano do Espírito E a mim adorarei Ao Deus o meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E a mim adorarei Ao mesmo meu amor Espírito, Espírito E desce em todo o fogo Vem com o ventre e morte E enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus a minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus a minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito 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 E eu levo-te com fogo Vem com o ventre e costes E enche-me de glória O Espírito Santo Espírito Espírito E este Deus Apoca-nos Vem como Em Deus E enche-me De novo Eu adorarei Aleluia O Senhor é todo poderoso E todo poder Está em suas mãos Diz a palavra do Senhor Tudo está no controle dele No domínio dele E eu quero dizer A sua vida está nas mãos dele E ele está aqui Com as suas mãos Estendidas Como o rei que é Como o soberano que é Trazendo para mim e para você E a sua doce presença Trazendo para mim e para você O milagre A vitória A cura Aquilo que nós precisamos O todo poderoso O amor Muitas vezes nós Deixamos Que situações Nos impeçam de chegar a dele De estar com ele De estar na casa dele Muitas vezes são desculpas Muitas vezes usamos os problemas Muitas vezes usamos Todo tipo de situação Para nos impedir de chegar a terreiro Mas eu quero dizer para você Aquele que vence as coisas Aquele que não olha para a multidão Aquele que não olha para o problema Não olha para a circunstância Riva Lava Suíde Dixerele Lava Seca Rica Lava Mãe Suíde Canta E passa por qualquer Orme está E chega nele E toca nele Rá Não tem como Lava Suíde Canta O Senhor Jesus Ficar alheio Ao teu esforço Não tem como Ele ficar alheio Ao teu pé Não tem como Ele ficar alheio Lava Seca A tua gratidão Não tem como Ele ficar alheio Lava Suíde Canta Lava Lava Suíde Canta Lava Suíde A tua perseverança A tua fidelidade O teu amor É a tua constância Rá então Relibera virtude Obrigado Relibera virtude Obrigado Pesce os teus olhos E eleve o pensamento Do nas alturas E pela fé corte em Jesus Mas pra isso é preciso o romper da multidão A tua orgulha acontecerá Quando o tempo esperou não pare agora Apenas um toque irá mudar O destino de tua vida, tua história Jesus, o Filho de Davi, está passando aqui Até a hora do vestido dele vasculhar Pois a virtude e a unção Compre agora e seu dom O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Onde a multidão e toque nele Onde a multidão e toque nele Onde onde está ele O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estrela tua mão e toque nele Ele vai te molhar Ele vai te molhar Um certo dia Onde a multidão e toque nele Já não tinha esperança Ela chorava Onde a multidão e toque nele Onde a multidão e toque nele Mas existia uma multidão Ela rompeu Ela rompeu Rompou nele e foi curada Jesus, o Filho de Davi, está passando aqui Até a orla do vestido nele Vasculhar Pois a virtude e a unção Toque agora e seu dom O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Onde a multidão e toque nele Onde a multidão e toque nele Onde onde está saia O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estrela tua mão e toque nele Ele vai te molhar Ele já te molhou Ele já te molhou Querido Deus Amado Nós cremos no teu poder Nós cremos na tua palavra Cremos no teu nome Jesus Cremos na tua ação E no teu poder Cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que sara Não sara só o corpo Mas o Senhor é tudo que é necessário O que o Senhor levou na cruz Na sua morte O Senhor levou as nossas dores e enfermidades As tristezas Levou o mal feito O mal lançado O mal falado O Senhor lançou ali naquela cruz, Senhor E venceu Todo o mal Tudo o que não foi Tudo o que não foi Vindo da tua palavra Da tua presença Por isso, Deus, em nome de Jesus Eu peço Que nesta noite o Senhor venha tocar em nós Falando conosco Ministrando Amém 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 Tocando no corpo Na alma Na mente Amém 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 Aleluia 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 Esteja convosco de novo Está preparado para ouvir a palavra do Senhor? Estou Oh glória Lembrando que o Todo Poderoso está aqui Para se manifestar Para fazer o seu milagre Para renovar a tua vida Para te fortalecer Para trazer ânimo Para trazer vigor Para soprar aí nas suas narinas Um novo fôlego de vida Você crê Amém Amém Abra aí a palavra do Senhor Em Lucas 17 Lucas Capítulo 17 Versículo 11 Todos acharam? Amém Diz assim a palavra do Senhor Jesus Jesus cura Jesus cura dez leprosos E ficaram e ficaram e ficaram a certa distância Então aos gritos Então aos gritos Então aos gritos chamaram o seu nome Jesus Mestre Tem piedade de nós Ao vê-los Ordenou-lhes Ide Mostrai-los aos sacerdotes E aconteceu E aconteceu Que enquanto eles caminhavam Foram purificados Um dos dez Observando que fora curado Retornou Louvando a Deus Em alta voz E prostrando-se Com o rosto em terra Aos pés Jesus Muito lhe agradeceu E este era Samaritan Então Jesus Questionou Não foram purificados Todos os dez Onde se encontram Os outros nove Não se achou nenhum Outro Que voltasse Para render glória A Deus A não ser este Estrangeiro Então Jesus Declarou-lhe Levanta-te E vai A tua fé Te salva Amém Amém Senhor Jesus Continue falando Conosco Fala Jesus A tua presença Senhor nos basta A tua presença Senhor Jesus Querido Já traz No nosso interior É o jorrar Das fontes de águas Como a tua própria Palavra diz E E vem Senhor Quando estamos Na tua presença O renovo vem O refrigério vem Eu te peço Senhor Que o Senhor continue Falando Porque a tua presença Aqui é real No nosso meio Continue falando Conosco Através das escrituras Ó doce e amado Espírito Santo Se manifeste É o que eu te peço Em nome de Jesus Amém Pode se assentar Amados Essa passagem É uma passagem Bem conhecida E o Senhor Quer falar um pouquinho Conosco A respeito dela Nós sabemos Nós sabemos Que naquela época A lepra Era uma doença Bem complicada Bem difícil Nos tempos Do Senhor Jesus Talvez essa Naquela época Fosse Uma das enfermidades Mais temidas Né Que ninguém Queria Ter Ninguém queria Viver Claro né Que ninguém Desejava Outro tipo De doença Mas esse Era muito Temível Ali Porque A lepra Além da doença Em si Ela vinha acompanhada Com isolamento Ela vinha acompanhada Ali Né Com a retirada Da pessoa Do seu meio Familiar Da sociedade Ela ficava isolada Ela ficava apartada E Normalmente Quem tinha lepra É O diagnóstico Era morte Era morte Morte mesmo E ali Eles julgavam Ainda que Tal Tal Tipo de doença Era um pecado Que a pessoa Tinha cometido E por isso Ali eles estavam Vamos dizer Pagando o seu pecado Através daquela Enfermidade Através daquela doença Então Além Das circunstâncias Além da Doença terrível Que a sua carne Apodrecia Que a pessoa Cheirava mal Que a pessoa Ali estava Em uma situação Deplorável Ela não podia Ficar perto De ninguém Para não Contaminar Outras pessoas Então Além dessa Situação Você imagina Também A cabeça Daquela pessoa O que eu fiz Que pecado Eu cometi Para estar Uma situação Então Então não Não era Nada fácil Para quem Tinha Essa Enfermidade E Ali A palavra Do senhor Nos diz Que também Essas pessoas Tinha que ficar Isoladas Longe Da sua Família Longe De todos Tinha que enfrentar A saudade Tinha que enfrentar A falta Dos filhos Não podia Conversar com Ninguém Abraçar Então era Muito difícil Ali Para quem Sofria Dessa situação As pessoas Ficavam Desprezadas Ficavam Solitárias Mas nós Precisamos Entender algo Elas ficavam Isoladas Mas elas Não eram Abandonadas A palavra Do senhor Diz que elas Ficavam Retiradas De um lugar Isso já É uma lei Que vem lá De Levítico Que o senhor Alternou Então elas Ficavam Apartadas Ali Se nós Formos ver Um caso Muito Dípico Foi de Miriam A palavra Do senhor Diz que quando Ela cometeu Aquele pecado Ali Né Falando Contra Moisés Ela foi Acometida Ali da letra E ela Ficou Fora Do arraial Ela ficou Ali apartada No arraial Separada E a palavra Do senhor Diz que Enquanto ela Não foi purificada As pessoas Não saíram Do seu lugar Israel Não andou Israel Não marchou Então Muitas vezes A gente entende Que o isolamento É o apartar De Deus Que Deus Não quer saber Que Deus Não abandonou Mas muitas vezes Deus para de falar Conosco Você sabia disso? Verdade Deus nos isola Para chamar A nossa atenção Para que a gente Possa refletir E pensar Naquilo que por ventura Nós possamos estar fazendo Ou um pecado Ou uma atitude Ou uma negligência Ou até mesmo A falta de compromisso A falta de constância A falta de obediência E muitas vezes O senhor nos isola Mas ele jamais Nos abandona Ele ficaria esperando Que eu e você Lembre da palavra dele E reflita E peça perdão Dos pecados Se conserte com ele Você chega até ele Para que então Ele possa se manifestar Manifestar na sua glória Na nossa vida E trazer a purificação Como diz ali Que aconteceu Com Miriam Amados E o senhor Ele A palavra aqui Do senhor nos conta Que em Lucas Que o senhor Jesus Ele estava passando ali Por Samaria Pela Galileia Como diz No versículo 11 E aqui Nós Estudando a palavra Do senhor Nós vimos que Nada é por acaso Quando o senhor Estabelece Quando Cada um que escreveu O livro Da palavra do senhor Cada livro Cada um que escreveu Foi inspirado Pelo Espírito Santo E através dessa Inspiração Do Espírito Santo Então nada foi por acaso Nenhuma palavra Foi colocada por acaso Nenhuma palavra Foi colocada Para ficar bonita Ou feia Não Tudo tem um significado Estudando Nós vimos isso E vamos aprender isso Hoje Um pouquinho E diz aqui No versículo 17 Capítulo 17 Versículo 11 Aconteceu que Indo ele A Jerusalém Passou pelo meio De Samaria De Samaria e da Galiléia Aqui é muito Interessante A gente Nota aqui Nesse versículo Que Originalmente As terras De Samaria E da Galiléia Eram Eram as dez Tribos do norte Que com Jeroboão Após a morte Do rei Salomão Se confederaram E se separaram Das duas tribos Do sul Que é Judá e Benjamim E formando aqui O reino do norte E o reino de Israel E de Efraim Então quando Aqui Segundo os estudiosos Vem essa Essa passagem Quando Jesus Está ali Também nessa cura Dos negrosos Ele estava falando Com oração Porque quando Houve essa separação Aqui nesse Tempo Do rei Jeroboão Então o senhor Levantou o rei Da Síria E esse povo Que se revoltou Contra o senhor Que fez essa separação Eles foram Ali exilados E quando eles foram exilados Eles começaram Então a adorar Outros deuses Fazer tudo aquilo Que estava desagradável Aos olhos do senhor E quando o senhor Faz essa cura Realiza essa cura Que está fazendo Uma alusão A esse período Que aconteceu Chamando ali De volta Ao povo de Deus Para reconhecer O senhorinho de Cristo Aleluia Para reconhecer O senhorinho Do Deus Todo poderoso Então Essas dez tribos Espiritualmente São simbolizados Pelos dez Deprosos Que Elas ali Se apartaram E deixaram ali De servir o senhor Aqui No evangelho de Lucas Que trata Da cura Desses homens Enfermos É É claro O sentido Que essas dez Tribos De Israel Só irão Ser purificados Quando Clamarem E reconhecerem O Messias O nosso Mestre Jesus Então aqueles dez Deprosos Eles começaram A clamar O senhor Jesus A palavra Do senhor Diz que eles Ficaram ali Distante Eles não podiam Chegar perto Era a lei Era a norma Eles não podiam Ficar perto Mas eles Gritaram Eles clamaram Pelo Mestre Eles sabiam A sua condição Mas sabiam Que existia ali O senhor Jesus Que podia mudar A história deles Que podia Trazer pra eles A cura E assim O senhor Está esperando Que todos nós Clamemos a ele Busquemos a ele Pra que ele Possa manifestar Em nós Os seus milagres Possa manifestar Em nós A mudança A transformação Você está pronto Pra clamar? Você está pronto Pra chegar Até Jesus E eu digo pra você Não importa A situação Que você está Não importa Venha do jeito Que você está Porque o senhor Jesus Ele te recebe E o que preciso For ele fará O que preciso For moldar Ele vai moldar O que preciso For tratar Na sua vida Ele vai Mas venha Do jeito Que você está Clame Grite por ele Chame por ele Porque ele vai dizer Pra você Pode ir lá Que o teu milagre Já vai chegar Então Os dez Membrosos Começam A aclamar Por Jesus Aleluia Ramassume Cantaramanais E diz aqui No versículo Treze Então os gritos Chamaram Seu nome Jesus Mestre Tem piedade De nós Aleluia Amado Eu quero que você preste Muita atenção Agora No original Em hebraico As palavras Levantaram E levantaram A sua voz São dadas Pelo termo Eu vou ler Do jeito Eu vou ler Do jeito Que está escrito Tá Eu não sei falar Hebraico Meu pastora Perdoa tudo aí É do jeito Que está escrito É Venassu Isso mesmo Que é usado Para descrever O ato De levantar Peso Ou algo Pesado E realmente Aqueles Dez Lebrosos Ali Eles estavam Carregando Um creio De peso O peso Do pecado O peso Da culpa O peso Ali da enfermidade O peso Da solidão O peso Do desprezo O peso Do abandono O peso Da rejeição O peso Do isolamento Aqueles homens Estavam ali Realmente Enfrentando Carregando Esse peso Nos seus Lombos Carregando Esse peso E muitas vezes Eu e você Carregamos Peso Mas eles Se achegaram Eles se achegaram Diante De Jesus E gritaram Mestre Tenha Que novos Maravilhoso Jesus E Jesus Não assui Até canta Como ele É especialista Em tirar Fardo Ele já olhou Para eles Como o amor Que é só dele E hoje O Senhor Jesus Está aqui Dizendo Para você Vem Está cansado Está com peso Aí Vem Porque eu Vou tirar Esse fardo Eu vou tirar Aquilo que está Pesando Sobre os seus Ovos Sobre a sua Cabeza Sua mente Eu vou tirar O que está Pesando Nas suas Emoções Do seu corpo Filho Do seu Espírito Porque eu Sou aquele Ele embalava Seca E tira Todo o jugo E te faz Ter paz E plenitude Então aqueles Aqueles homens Reuniram Coragem Ali E começaram A clamar O mestre E o grande Ensino Vem aqui Para nós Quando eu Quero Chamar a atenção De Jesus Eu tenho que Clamar Por ele Eu tenho que Orar Muitas vezes A gente quer Que Jesus Mande o milagre Mas a gente Não conversa Com ele A gente Não diz Para ele Ele sabe Tudo Ele sabe Ele sabe Tudo Mas ele Quer ouvir A minha Sua voz Ele quer Ver A minha Sua fé Ele quer Ver Que eu E você Que eu E você Confiamos Nele Para resolver A situação Que nós Cremos Que quando Nós estamos Com ele As coisas Acontecem Então ali Mais um Pouquinho Esses homens Disseram Então Levantaram A sua voz Que é Pena Sul Estavam Ali carregando Um peso Complicado Sobre ele Sobre os Seus homens Aí eles Dizem Assim Tem misericórdia De nós E em hebraico É o verbo Hashem Não sei se é assim O que fala Hashem é o nome É É O verbo E a Construção Intensiva Aqui É chamada De Peniel Que significa Um clamor Com todas as forças Compadece-te De nós Então Então aqui Aqueles homens Eles Gritaram Com toda Sua força E a palavra Do Senhor Diz aqui Mesmo Que eles Gritaram Então Há os gritos Muitas vezes A gente Grita Para brigar Mas a gente Não clama A Deus Como precisa E aqui Aqueles homens Pegaram Toda Sua Força E começaram Então A clamar Com todas As forças Que eles Tinham Vocês já Imaginaram A condição Que eles Estavam A palavra Do Senhor Não nos Conta O estágio Que eles Estavam Da Enfermidade Mas Você pode Ter certeza Que eles Estavam Enfraquecidos E eles Reuniram Forças Porque eles Sabiam Que ele Estava Na frente De alguém Que ia mudar A história deles Eu quero dizer Para você Talvez Se esteja Cansado Sem força Desanimado Abartido Cansado De tantas Coisas Que acontecem Cansado De situações Mas está Aqui Aquele Que pode Mudar Eu creio Reúna As forças Reúne Toda a força Que você Tem Grite Por ele Clame Por ele Porque ele Está aqui Prontinho Para dizer Para você Pode se apresentar Ao sub-sacerdote Que você Vai ver Que você Vai estar Limpo Amor Glória Então acontece O que? Amados Essa palavra Aqui Tem misericórdia De nós Essa Essa Mesma Intensidade Ela foi Falada Também Lá Pelo Centro De Jericó Partiu A palavra Seu irmão Diz Que ele Gritou Lá Com alta Vão Jesus Filho De Davi Tem Compaixão De mim É grito É clamor É última Esperança Todos nós Achamos Que Jesus É a última Esperança Mas eu quero dizer Para você Ele é a primeira Esperança Ele é a primeira Opção Ele é o primeiro A fazer Aquilo Que você Precisa Na sua vida E ali Os necrosos Ah Escutaram Algo Maravilhoso Jesus fez algo Diferente Com aqueles homens Quando o enfermo Já chegava Jesus Ele já fazia O milagre Instantaneamente O cego Ele foi lá Teve um cego Que ele Fez ali Molhou ali A lama Passou do olho Falou para se salvar Teve um Paralítico Que levantou Na hora Aqueles que estavam Endemoniados A cura Foi na hora A libertação Foi na hora Ressuscitar Foi na hora Tem milagres Que só foi uma palavra O milagre aconteceu Lá Em outro lugar Longe de Jesus Então Aqui foi diferente Jesus não disse Para eles Ah Vocês estão curados Jesus não falou Isso para eles Olha o que Jesus Falou para eles Olha Vem aí No versículo 14 Ao vê-los Hortedores Ide E mostrar-vos Aos sacerdotes E aconteceu Que indo Ficaram Purificados Limpos E se nós formos Ler mais um pouquinho A palavra do Senhor Nos diz que Quantos foram Limpos Dez Hã Dez Dez Jesus quando faz Faz tudo certinho Compatinho Jesus não deixa Ninguém ir fora Para Jesus Não tem um mais bonito Que o outro Jesus ele se compadece De todos nós E dez foram curados E eles foram Indo pelo caminho Por quê? Porque eles Obedeceram A voz do Senhor E no meio Do caminho Eles já foram Purificados Amados Quando o Senhor Jesus fala Libera uma palavra Quer seja Na sua Bíblia Ou através De uma pregação Ou através De um profeta Quando o Senhor Jesus ele fala É porque algo Já está Sendo realizado No mundo espiritual É porque algo Ele já determinou Para que aconteça Se ele está falando É porque ele já Projetou o milagre Já projetou a transformação Se o Senhor Jesus libera a palavra É porque algo Vai acontecer Então aqueles homens Creram O que moveu A fé Se eles foram Até Jesus É porque eles creram Então a minha fé Associada à palavra Do Senhor Jesus Gera o milagre Gera Aquela situação De mudança Na minha vida Na sua vida Então aqueles homens A palavra do Senhor Diz que no caminho Já eles já foram Curados Quantas vezes O Senhor Jesus O Senhor Jesus Falou contigo E você não Obedeceu E aí Depois você Vem e fala Ah o Senhor Falou comigo O que não aconteceu Mas você foi Onde Jesus Mandou você ir Você foi se apresentar Ao sacerdote Você fez o que o Senhor Jesus Diz para você fazer Você obedeceu A voz dele Obedeceu A sua palavra Os seus mandamentos Ele liberou A palavra Mas você Obedeceu Aquilo que ele disse Muitas vezes Nós agimos Assim com o Senhor Nós sabemos O que ele libera Para nós Nós sabemos O poder da sua palavra E a sua palavra Não muda A sua palavra Vendo a ser cumprida Mas muitas vezes A gente não quer Fazer o que precisa Ser feito Para que o milagre Aconteça A gente quer Simplesmente O milagre Então o Senhor Jesus Está falando Para mim Para você Ou até essa noite Ouve a minha voz Faça o que eu estou dizendo Que você vai ver Aquilo que você Não viu ainda Glória a Deus E detalhe Se não aconteceu A culpa não é disso Porque Jesus já falou Se não aconteceu O problema está comigo E está com você Verdade E aqui É algo muito forte Que o Senhor Fala conosco E diz ali Esses homens Foram E no meio Do caminho Eles já foram Curados A primeira Parte do versículo Diz assim Indo eles Lá no versículo Cartões Então vamos lá Em hebraico É o termo O filetão Que é a mesma palavra Usada no livro Do profeta Ezequiel Quando relata A visão Dos quatro seres viventes Meu Deus Vai entendendo aí Então o que fala Lá na visão De Ezequiel Dos quatro seres viventes A visão Que o Senhor Deu para ele Era Tinha Uma imagem Com quatro rostos Rostos Um de homem Um de leão Um de boi E um de águia Isso está lá Em Ezequiel Um Dez E esses Mesmos seres viventes Também foram vistos Por João E nós vemos Isso lá Em Apocalipse A mesma coisa O rosto do leão O rosto do bezerro O rosto do homem E o rosto da Águia Que está lá Em Apocalipse Apocalipse 4 e 7 Vai entendendo aí O quão poderoso É o que o Senhor Está falando conosco Então só para a gente entender O boi O bezerro É um animal de carga Que trabalha E serve Aos seus proprietários O rosto do boi Representa Jesus Como servo Sofredor Que veio para servir E não para ser Servido Então tudo isso Está falando de Jesus Vai ficando atento aí Que o Senhor Vai falar Uma palavra maravilhosa Para nós Aleluia O rosto do homem Representa o Messias Humano Pois Jesus Veio em carne Verdadeiramente Deus se tornou Como o de nós E sentiu todas As provações Que um homem Pode sentir Foi tentado em tudo Porém sem Pecar O rosto de leão Representa o reino Messiânico De Jesus Que como um leão Da tribo De Judá Irá estabelecer O seu reino Que jamais Terá Fim O rosto de águia A águia Que voa Muito mais alto Acima de qualquer Ser humano Que você Que vê tudo alto Representa Jesus Como Deus Pois os caminhos Do Messias São mais altos Que os nossos caminhos E os seus pensamentos São mais altos Que os nossos Pensamentos Agora vem aí O que o Senhor Quer falar conosco O profeta Ezequiel Ele relata Que esses quatro seres Viventes Eles andavam Sempre na direção De um dos russos Todos olhavam Para a direção Da Cabeça A cabeça É Cristo Aleluia E essa é a direção Que eu e você Devemos caminhar Oh glória Amém Então quando Jesus Estava dizendo Para esses homens Isso aí É poderoso Não é o Senhor Jesus Irmãos Maravilhoso Quando o Senhor Jesus Estava dizendo Para eles Quando aconteceu isso Indo eles Está tudo revelado Nessa passagem A palavra tem esse significado Dessa escritura Da parte de Ezequiel E da parte de Apocalipse Da visão de Ezequiel E da visão de João Então nós precisamos entender Então nós precisamos entender Que nós temos que ir pela visão de Jesus Seguir a ordem de Jesus Ir até Jesus Obedecer o seu chamado Aquele homem que foi curado Foram dez curados Somente um voltou Ele voltou Para Jesus Para a cabeça Então a palavra do Senhor Diz mais um pouquinho Vai absorver tudo aí Andando estes Os quatro seres viventes Eles andavam Olhando para Cabeça Sempre Para a cabeça Então Isso no texto de Ezequiel E também no texto de João Enquanto nós vemos aqui Na passagem De Lucas Nós entendemos Que é a mesma forma Usada Onde os dez deprosos Precisavam estar Direto Na visão De Ezequiel Olhando Para o supremo sacerdote O Senhor Jesus Cristo De Nazaré Aleluia Quem é a tua cabeça Jesus Para onde você está olhando É na direção que ele está olhando Para onde você tem olhado Em que direção você tem estado Aleluia Amados Isso porque os seres da visão Só seguiam a direção da cabeça Que é Jesus Os leprosos Quando começaram a caminhar Foram purificados da lepra E a direção Que eles deveriam ter tomado Era voltar Para onde estava a cabeça Só que somente Um Voltou para agradecer o mestre A cabeça do corpo Chamado Jesus Cristo de Nazaré Oh glória a Deus Mais um pouquinho Já estou terminando Então A palavra do Senhor Diz que Jesus falou Se apresentem lá Aos sacerdotes Amados Fazer parte da lei Quando a pessoa Ela era purificada da lepra Ela tinha que se apresentar Aos sacerdotes Tinha todo um ritual Tinha todo um ritual Para realmente testificar Que aquela pessoa estava curada Que não tinha mais contaminação nenhuma Estava limpa Tinha todo ali um ritual E E eles tinham que se apresentar E eles tinham que se apresentar Aos sacerdotes Só que aqueles homens Não conseguiram enxergar Que o sumo sacerdote Estava na frente deles Eles foram lá para o tempo E no meio do caminho Foram curados Só um entendeu Que diante dele Estava o sumo sacerdote Quando nós vemos aqui Na palavra do Senhor Lá os filhos de Arão Que foram eleitos sacerdotes Arão Foram ali Consagrados como sacerdotes O seu sacerdócio Não era vitalício Porque Passava de geração em geração Mas se eles morressem Acabava o ministério deles Mas a palavra do Senhor Nos diz Lá no Salmo 110, 4 assim Jurou o Senhor E não se arrependerá Tu és um sacerdote eterno Segundo a ordem De Melquisedeque Aleluia Quem é esse? Jesus Jesus O sacerdócio de Jesus Não passa Ele é eterno Então aqueles homens Eles procuravam o humano Mas se esqueceram Não entenderam Que estava ali diante deles O sumo sacerdote No qual eles deveriam Se apresentar Para dar glória a Deus Para a sua purificação Estava ali o sumo sacerdote O sacerdote maior de todos Diante dele E só um conseguiu reconhecer isso E voltou para o sacerdote Para o sumo supremo sacerdote Jesus E a palavra diz que ele Prostrou-se aos pés Jesus Ele começou a glorificar a Deus Da glória a Deus Mas isso foi um abraçamento Segundo os judeus Eles não adoravam Como deviam adorar Não servia a Deus Como devia servir Mas esse homem Entendeu que Jesus Era o Messias Amém E ele voltou Ali Aos pés do Senhor Então o sacerdócio O sacerdócio De Jesus Ele é eterno Ele Tem começo Ele tem meio Mas ele não tem fim O sacerdócio Do nosso Senhor Jesus Ele Vem muito antes Da fundação do mundo Com a sua doce Presença Sobre as nossas vidas Amados E somente Esse homem Voltou Para agradecer O Senhor Jesus Glorificar a Deus Lucas 17, 16, 17 Diz assim E caiu Aos pés Jesus Amado Quando Eu Me ofereci Para pregar Deixa pura Quando eu me ofereci Para pregar Eu falei Para Deus E agora O Senhor O que é que eu falo Eu falo Amado Só tem uma palavra Na minha mente Gratidão Como a gente Não é grato Como a gente Não reconhece A grandeza de Deus Como a gente Como a gente Não reconhece O amor Dele Como a gente Não Dá valor Aquilo que ele é O que ele fez E o que ele faz Todos os dias E o que ainda vai fazer Verdade Jesus E A palavra do Senhor Diz que aquele Mais improvável De todos os dez Voltou para agradecer Era o mais improvável O samaritano Não se dava Com o judeu Não adorava Do jeito que eles adoravam Tinha outra maneira Deles lá Mas esse homem Entendeu Que ali havia Alguém diferente Quantas vezes Principalmente Nos dias de hoje Que estamos vivendo A gente vê isso Muito claro Muito claro As pessoas chegam Na igreja Desesperadas Muitas situações Situações de todos os tipos Chegam desesperadas E clamam E buscam São fiéis E são constantes Quando o Senhor Jesus Libera a mão Libera a palavra E fala Pode ir Você já recebeu O milagre Recebeu a cura 90% São como Os nove Vão embora E não voltam mais Verdade Não voltam para agradecer O que Jesus fez O que Jesus faz Amado Na pior das hipóteses Penso eu assim Se eu estiver errada Na pior das hipóteses Se Jesus nunca Se Jesus nunca Tivesse feito um milagre Uma bênção Na minha vida Na pior das hipóteses Eu teria que ser grata A Ele eternamente Porque Ele já Correu na cruz Verdade É ou não é? Sim Mesmo se não Descontesse nada Na minha vida Eu teria que ser Eternamente grata A Ele Pelo que Ele já fez Na cruz Que me garante Algo muito melhor Que o mundo aqui Que as bênçãos aqui Que a minha vida Eterna com Ele lá Onde não vai ter Choro Não vai ter dor Não vai ter doença Não vai ter cansaço Não vai ter Enfermidade Não vai ter afronta Não vai ter ingratidão Não vai ter Nenhuma situação ruim Porque os meus olhos Têm que estar Fitos Nele Eu tenho que cair Nos pés Dele Eu tenho que dar Glória a Ele Eu tenho que reconhecer Que Ele é o Supremo Senhor Na minha vida Aleluia E porque o meu comportamento Muitas vezes Não condiz com as minhas palavras Ah, eu adoro a Deus Eu sou Jesus Mas você vai ver mesmo Cadê? Ah, Jesus conversou Com aquele homem Depois que aquele homem Caiu nos pés de Jesus E começou ali A dar graças Olha só que coisa mais linda Olha que lindo E prostrando-se Com o rosto na terra Reconheceu Que Jesus Cristo Era o Senhor Aos pés de Jesus Muito lhe agradeceu Que este era Samaritano Aí Jesus Tem uma conversinha Com ele Diz assim pra ele Não foram dez Os limpos? Você acha que esse Samaritano Era mais bonito Que os outros? Os dez foram curados O olhar de Jesus Pelos dez Foi igual O amor de Jesus Pelos dez Foi igual A compaixão de Jesus Pelos dez Foi igual Igual E quando volta Só um Jesus falou Ué Onde estão os outros? Quando você não volta Jesus diz Ué Onde está O meu filho? Onde está Minha filha? Onde está Aquele que eu toquei? Onde está Aquele que eu liberei O milagre? Onde está Aquele que eu mudei História? Que eu dei O emprego? Onde está Aquele Que eu salvei A família Que eu tirei Os filhos Das drogas? Onde está Aquele que eu Trouxe a libertação? Que eu trouxe A mudança A transformação? Onde está Ele? Onde está Você meu irmão? Que não está Aqui hoje Na casa do Senhor? Onde está Você? Onde estão Os nove? Amando Aqueles homens Foram Ressuscitados Eles foram Trazidos de volta A vida Que eles tinham perdido Foram trazidos De volta A sociedade Foram trazidos De volta A sua família Foram tirados Da solidão E trazidos De volta Ao convívio Com as pessoas De uma situação Ali de podridão De cheiro ruim Eles foram Límpos E você pode Ter certeza Que eles voltaram Com pele Igualzinho De neném Purificados Límpos Límpos Saíram ali De uma situação De peso Carregando Pes Carregando ali Uma bandona Eles tiveram A sua vida Renovada A sua vida Transformada Estavam ali Agora podendo Fazer Reavisações Fazer projetos Se encontrar Com a sua família Se reunir Novamente Comer Com a sua família Ir para a igreja De novo Para o templo Onde eles não Podiam ir Eles tiveram As suas vidas Eles foram Ressuscitados Porque a neve Era para a morte E além disso O senhor Curou eles Não só O corpo físico Mas o senhor Estava planejando Algo muito maior Para eles Que é o que Esse homem Conseguiu Porque a palavra Do senhor Diz que lá No versículo 19 Que Jesus Diz para ele Que ele está lá No chão Prostrado Levanta-te A tua fé Te salvou Glória Amado Aqueles homens Foram curados Mas esse homem Foi salvou É Deus Eu quero dizer Para você O senhor Jesus Ele dá milagre Para todos Porque ele ama Todos igualzinho Mas a salvação É só para quem Volta para ele E fica com ele A salvação É só para quem Anda com ele A salvação É só para quem Está no pé dele A salvação É só para quem Reconhece que ele É a cabeça do corpo A salvação É só para quem Está olhando para ele E fica com os olhos Nele O senhor Jesus Faz milagre para todos Muda a história de todos Mas a salvação É para quem Está aqui Debaixo da promessa Debaixo da cobertura dele Glória a Deus Aleluia Eles foram ressuscitados Trazendo de volta a vida Tudo ali que ele foi Que era de melhor Rapidamente Eles se esqueceram Que o sumo sacerdote Estava ali diante deles Quando se esquecem De tudo que Jesus já fez Amado O samaritano Que embora Tivesse ali Uma descendência A mesma Descendência Genética de Abraão Eles deram De outra religião Eles seguiam Outra religião Isso não, pastor? Eles vieram da Babilônia Ah, eles vieram da Babilônia Que eles aprenderam a adorar Ali, né? De uma maneira diferente Ao povo de Israel Amelui Amados Mesmo com Todo o histórico Ali deles O Senhor Jesus Ele promoveu Uma intensa Modificação E transformação Na vida deles E eu quero dizer Pra vocês Jesus Ele é o próprio Templo de Deus E o próprio Templo de Deus Estava manifestado Ali diante deles Um carbo E eles não conseguiram Enxergar Mas aquele samaritano Conseguiu enxergar E ele se prostrou Diante de Jesus E ele reconheceu Ele recebeu Mais Do que a culpa Verdade Porque esse corpo aqui, ó Vai voltar pra terra Se Jesus, né? Vier nos buscar Não vieram nos buscar Antes Nós passarmos pela morte Esse corpo aqui Vai voltar pra terra É corpo Pra voltar pra terra Se Jesus voltar Antes que a gente morra Esse corpo vai ser transformado Então esse corpo aqui é porra Não é nada Então mais do que uma cura física Mais do que uma transformação Nós temos que almejar Todos os dias Pela salvação Da nossa alma Jesus Jesus está voltando Eu creio Jesus está Eu creio Não é o chavão Que crente Crente gosta de usar Jesus está As portas Nós precisamos ver que Os sinais estão acontecendo No céu Na terra No mundo todo Os sinais estão acontecendo E a cada dia Está ficando mais difícil Para aqueles que servem ao Senhor Então eu digo pra você Você que está afastado Volte enquanto é tempo Volte enquanto é tempo Busque a tua salvação E nós aqui todos os dias Precisamos estar caminhando Com Jesus E buscar Não só A mudança Isso sim O Senhor Jesus não dá Não nos dá? Dá Dá tudo que Nós precisamos Estar contido Na sua palavra Mas mais Do que tudo isso Nós precisamos Buscar a sua Salvação A nossa salvação A nossa morada Amém? Amém Essa é a palavra Que o Senhor tinha pra nós Nessa noite Amém? Quero me despedir de você Que está em casa E saiba que o Senhor Jesus Ele te ama Muito E Ele quer você Juntinho dele Então Busque a sua salvação Busque estar com Ele Busque estar aos pés dEle Porque Ele tem milagre Pra liberar sobre a tua vida Amém? Deus te abençoe Fica com Jesus Shalom